E eu falo, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui e hoje um vídeo novo, mano, de Forza Horizon 5. Então já para tudo que você tá fazendo, não descreste aí, não descreste, deixar o like aí pra fortalecer. Nós estamos aqui, como eu falei pra vocês ontem, a gente se despediu do Forza Horizon 4, porque hoje a gente ia postar o Forza Horizon 5. Vai ter muita coisa legal, vai ter muito copo arrancadão, vai ter muita coisa maneira, mano, a gente vai fazer muita coisa legal e eu conto com todos vocês aqui, beleza? Já deixa o like, bora pro vídeo, puxa a vinheta. É, rapaziada, estamos aqui no festival. Eu não comecei do jeito que todo mundo começou, porque eu acho que vocês já viram o início do Forza Horizon 5, beleza? Esse aqui é um mapa gigantesco. A gente tá fazendo live, eu fiz live, tá? Esses dias agora aqui de Forza Horizon 5. Esses dias, não, ontem no caso, né? Eu fiz live de Forza Horizon 5, a gente tá aqui com 64 mil e fizemos aqui, eu acho que eu tô no level 5. Mano, essa reta aqui tem aproximadamente 10 quilômetros, tá ligado? Fora aqui as partes de arrancada que vai dar pra gente fazer vários arrancadões bacanas pra vocês. Só que o que eu vou mostrar hoje vai ser algo meio que, tipo, como se fosse os celeiros, né, mano? Umas paradas bacanas. Tinha um Fusca pra me pegar aqui, eu vou pegar ele breve, tá? Só que antes disso a gente vai fazer uma corridinha e eu vou mostrar pra vocês os lugares onde a gente vai poder fazer um copo arrancadão. Show de bola? Vamos aqui então, eu já vou descer aqui e vou mostrar pra vocês como que vai ficar gostoso. A Ana tá falando comigo. Olha esse ronco, velho. Me liga nesse ronco, que coisa maravilhosa. Eu tô apaixonado com esse ronco, mano. Eu tô apaixonado. Ó, peraí. Eu tô aumentando aqui pra me escutar também. Eu tô muito feliz, velho. Olha o que você vê as paradas quebrando, tá ligado? Eu acho muito maneiro, velho. Ó, as paradas quebrando, o barulho tá. Eu tô muito impressionado com esse Forza Horizon 5. Eu achei, mano, que ia vir muito, sei lá, do Forza Horizon 4. Mas, gente, esse jogo aqui tá muito gostoso. Tirando os carros, né? É, precisa a Ana que é 400 metros. Deixa eu desligar ela aqui, tá ligado? Vamos dar uma desligada na Ana aqui. Cadê? Aqui, ó. Voz do GPS. Não. Obrigado. Viu, minha querida? Isso. Eu não achei um forço de gasolina ainda, tá? Mas, mano, eu percebi que o jogo... Mano, eu tô apaixonado, tá ligado? Eu tô apaixonado. Olha só pra você ver o ronco do carro na primeira pessoa. Que doideira. Olha, a gente vai fazer essa corrida aqui. E eu vou mostrar pra vocês os pontos de arrancada. Show de bola. Mano, os drive-atars também eu tô achando um pouco mais difícil. Tá muito mais competitivo, tá ligado? Então, vamos aqui entrar nessa corrida aqui. Três votinhas. Gostosinho. Eu vou de Ford Bronco. Cadê? Vou de Ford Bronco. Eu tô aqui já com a Series 1, M com P. Tô aqui com o Stingray. Tô aqui com a Centenário. Com a Senna. Com a Porsche 911 GT2. Com o Supreira. Que tá muito gostoso, tá ligado? O Supra tá... Não, eu vou de Supra, mano. Vamos de Supra pra vocês verem o ronco. E ver o que vocês acham. É uma corrida na terra, tá ligado? Então, eu acho que vai dar muito ruim. Mas, vamos lá. Vamos lá. O Supra... Na terra, tá ligado? É só aqui mesmo. O Flood está bacana. Fiz o meu personagem careca. Lembrando a vocês que hoje, uma hora da tarde, eu vou tá terminando o modo carreira. Lá em live. Lá na Trovo, tá? Vou tá deixando aqui nos comentários e também na descrição. Corre pra lá que uma hora da tarde já vou abrir live de Forza Horizon 5 pra vocês. Show de bola? Vamos, então, aqui com o Bruto. Traseirão. Mano, tem até lá o de control, tá ligado? Ó. Eita, mano. Eita. Já vou dar minha primeira anubada. Será? Já fiquei aqui quase em... Quase em último. Os carros aqui, tração traseira, eles estão patinando mesmo, tá ligado? Estão patinando bastante. Vamos aqui pegar. Detalhe. Não tem dessa mais de passar só no ladinho, no ponto de controle, não, tá ligado? Ou você passa em cima, ou você perde o ponto de controle, mano. Eita. Ó, você vê. Que acelerada a monstra. Eita. Botei o tuprão na terra só pra ver de qual é. Véi, o imbatível aqui tá muito forte. Muito forte, tá ligado? Eles estão andando bastante. Eu abaixei, eu acho que tá no profissional. Então, se eu ganhar aqui agora, vocês nem ligam, tá ligado? Eu tive que dar uma baixada, mas a galera da live viu, eu testei o imbatível pra vocês. E, mano, tô muito empolgado com esse jogo. A gente vai fazer muita coisa legal. Vamos atrás daqui tentar buscar. Eu tô de ladinho, eu tô de ladinho. A rapaziada tá toda seguindo a gente aí, ó. Mano, sexto colocado. E eu não faço o restante. Pra você passar aqui, tranquilinho, ó. Pra você passar tranquilinho, você tem que ter o tarro de tração 4x4. Ficou como se você estivesse jogando... Os elevatários no imbatível. Ficou como se você estivesse jogando... Como se você estivesse jogando no modo ranqueado, tá ligado? Eles ficaram bem violentos. O bom que fica melhor pra você treinar. Escuta um pouco o ronca aí, ó. E aí, ó. Ficou como se você estivesse jogando. Vou botar na primeira pessoa Pra vocês verem que o ronco muda Nossa Mano, olha esse ronco Tá muito top Mano, que delícia, velho Tá muito gostoso A dirigibilidade do jogo Tá muito gostosa Ganhamos, né Pegamos aqui e levamos Não passei vergonha Tomara que não, né, que ainda tem muito chão aqui ainda Tá gostosinha, mano Tá gostosinha Ó, delightinho, delightinho Os drifts tá muito gostoso, mano Muito bom, muito bom Ganhamos Vou mostrar pra vocês as cutscenes Que aparecem, ó Terminou em primeiro Corrida mista na cidade de Mulege Mulege Ó, 1 minuto e 20 Eles fizeram em 21 Tá num abaixo, viu Não tá num imbatível Ó A Ecosoft venceu Essas cutscenes novas ficaram muito boas, mano E agora tem personagem careca, né, mano Isso é que é o mais da hora Tá ligado? Ganhamos aqui Chegamos no nível 5 Ah não, já távamos no nível 5 Távamos indo pro nível 6 E agora eu vou mostrar pra vocês aqui as retas que a gente pode fazer no copo arrancadão Ó Ó O Roy já tá jogando esse jogo Olá, meu amigo Opa A Haley ligou pra dizer que estamos prontos pra expansão Me encontra em Mulege É hora da primeira aventura Vamos lá, então Tem de outro segredo em que tenho que trabalhar E eu já vou E eu já Já vou aqui já Ó, é o Rame Ó, é Rame Você tá até no jogo Vamos chegar aqui no nosso primeiro barraco De Supra Ó Eita Casa à venda Vamos ver Existe uma expressão em espanhol que você talvez já tenha ouvido Mas é mais do que Minha casa é sua casa, colega É sobre o lar e a família O Horizon e o México são a família Boas-vindas ao seu novo lar Ó Que doideira, mano Voz da Horizon 5 Eu tô muito satisfeito com tudo que eu tô vendo aqui, mano Tô achando muito top Tá ligado? Assim Quando a gente abriu na live pela primeira vez, mano Eu acho muito top Peço até desculpa a vocês aí Se estiver travando alguma coisinha Mas eu ainda vou É, eu peço até desculpa a vocês Se estiver dando alguma travadinha Mas é porque eu tô ainda configurando aqui Então Amanhã já deve tá Muito melhor do que tá hoje, tá? Peço desculpa Vocês sabem que Né? Tamo mexendo aqui nos PC Tamo mexendo nas paradas Breve já tá tudo Eu tô jogando no alto E tá 60 FPS aqui rodando liso Não sei se tá travando Na live não estava Tava jogando em live aqui do jeito que tá os gráficos E não estava travando, tá ligado? Já ganhamos uma casita nova Já vou até trocar de carro aqui pra vocês verem Vou mostrar pra vocês aqui o ronco Do nosso 911 GT2 Que também tá um ronco muito gostoso Muito gostoso Vamos lá 76 mil Tô pegando a mãe agora É agora Estamos prontos pra próxima etapa da Aventura Horizon O Ramiro marcou possíveis postos onde podemos expandir E novos tipos de evento pra desbloquear A escolha é sua Pra onde vamos primeiro? Eu vou Horizon Festival Corrida de estrada Vamos corrida de estrada Expansão em Tulum Tulum Beleza Estamos liberados pra decolagem Vem cá colega Você vai ver 3 quilômetros? Vamos lá né mano Vamos dirigir até lá E ver o que a gente acha lá Olha o ronco Olha o ronco Olha o ronco Olha, você liga no ronco Vamos pegar aqui o retão Vamos pegar o retão e bora Já vou até botar na câmera de dentro Se liga 5km 5km A gente tá no meio dela Olha Eu tô juntando viu As roletas Pra gente começar a fazer copo arrancadão mano Nossa Você tá doido velho Imagina isso no volante Próximo vídeo de amanhã Vai ser no volante Trazendo pra vocês Não sei se vocês quiserem né Comentem aqui embaixo E aí eu já posso fazer um vídeo no volante Pra vocês verem Que vocês acham Nossa Será que eu passo sem frear? Passo não Passo não Passo não Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mano Que ronco O ronco Defton 911 pra mim Tá sendo uma das mais top E essa é a GT2 né Eu não sei se a GT2 É melhor do que a GT3 Mas se você tá curtindo Deixa o like velho Porque eu tô curtindo bastante Imagina o copo arrancadão aqui Pra gente Como é que vai ser grandioso Chegamos Expedição tá longa Que que é isso Não sei Vamos descobrir agora De 911 Nossa mano Voltas 3 Limpas Número de vitórias 5 Já tô com 5 vitórias Rapaz Que isso Ficou de noite Que que foi isso Uma tempestade se formando Caramba velho Sem o lugar ideal Pra expandir um festival Mas o caminho é pelas partes Mais densas da selva Confia em mim? Confio Confio Vamos lá Vamos lá Por que eu não iria? Então siga pela estrada Eu vou te guiar pelo céu E reza pro tempo não mudar Uh mano Tá chovendo Oh esse céu é magnífico Mano olha isso Bem Bem-vindos a Teotihuacan Seu nome significa Lugar das estradas dos deuses Acho que chegamos tarde Pra esse festival Entra a esquerda aqui Acho que chamamos a atenção Do deus da tempestade Ai Eu achei Eu achei que já era o local Eu achei que já era o local Que doida velho Muito empolgado Mano Eu tô muito empolgado velho Dessa tempestade Vamo não 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 Vamo ficar na selva Vamo ficar aqui Que doideira mano Terra firme Vou dar uma volta Vou dar uma volta Vou dar uma volta por aqui Quero encontrar um lugar Pra pôr essa antena de transmissão Eu não vou atrapalhar a sua aula de história mesoamericana Encontro o meu colega Encontro o lugar pra botar antena Encontro o lugar pra botar antena Fotografa uma estátua de Jade Ferrou hein mano Não sei o que que Não sei fazer isso não Não sei fazer isso não Deixa eu ver Vamo ver Nós vamos montar agora mesmo O festival E a galera Tá toda indo Pro Pra trova hein velho É Eu achei E agora O que que eu faço Não sei o que que eu faço Só sei que tá trovejando Ah aqui a antena Tá Colocar a antena de transmissão Que doideira mano Agora você monta o festival todo Tá ligado Transmitindo Vamos ver O que que tem aqui dentro Nossa Magnífico né Pessoas de todo canto Deviam frequentar esse tempo Mas provavelmente Vinham a pé Vamo aqui pra cima Vamo aqui pra cima O gráfico Tá muito bonito Véio O avião E Nossa saída Bati E bati Vamo ver aqui Fotografa uma estátua de Jade Encontro onde o Ramiro pousou Achei Nem sabia que era ali Agora essa estátua de Jade No caso ela tem que ser verde né Agora cadê ela Eu não sei Jade é verde Não é Ou eu tô falando Bobrinha Pelo menos eu lembro do Kung Fu Anda que era verde Não é isso Ó tem uma placa aqui Não Eu acho que eu achei uma das estátuas Mas não sei onde é Ah ali ó A estátua de Jade Ó Achei Fotografa a estátua de Jade Achei a estátua de Jade Demorou Mas achei Beleza Achei a próxima estátua Rapaziada A estátua dourada Demorei um pouco Vem a achar Juro pra vocês É difícil Não é que é difícil Eu acho que é porque eu tava empolgado Tá ligado Mas beleza Achamos a estátua dourada Muito bacana Agora nós vamos seguir viagens Vamos lá Acho que eu encontrei a estátua dourada Eu só vou tirar uma foto Se você me deixar nesses templos maias inundados Eu vou contar pra ele Aí ó Saí do local Achei o avião dele E tá chovendo Pesado Bora Ixi O que é que é isso? No olho do furacão E a galera Tá indo lá Pegu mais na tru Eu não pretendo Virar alguma Descoberta arqueológica E você colega? Olha Bora Esse lugar é Mais bonito Sem a gente aqui Continuar Algumas estradas Podem estar bloqueadas Eu guio Mas só tem um caminho Pra costas Olha essa 9-11 na terra Que delícia Que delícia Caramba Velho Veio Um raio Posso saber O carro tá O carro tá seguindo Tá sendo arrastado Pelo vento Mano Que doideira Ou eu tô rodando mesmo Porque eu tô com medo Tô acabado Caramba, velho Que ilusão, eu não ia curtir muito essa chuva aqui não Eu não gosto de chuva não, rapaziada Eu quero ver, eu quero ver mesmo Que tudo, velho Que tudo Eu tomei um susto, literalmente O céu tá limpando, continua Boa Estamos na pior parte Tulum tá logo aí Boas vindas A maravilhosa Tulum Chegamos, não graças ao tempo Tem azão Aí Aqui é praia É rolê de praia agora Uh, rapaz Tem que ter praia agora Cheguei Fechado com chave de ouro Ixi, ganhou umas paradas aqui, hein E agora vamos ao nosso carro abandonado, né mano Nosso primeiro carro abandonado do Forza Horizon 5 Qual carro será que é, velho? Eita, nova recompensa Ganhei um back mono Ganhei um bagulho ali também Ganhei um monte de coisa, velho Diga X Beleza Vamos pro level 5 6 Subimos de nível Bacana Conseguiu Não foi graças ao Ramiro, não? Horizon Apex Que doideira, mano Boas vindas ao Horizon Apex Tudo pronto pro meu programa de corridas de estrada? Tudo pronto, meu querido Bora Quero ver o pau quebrar Estes são os eventos que planejei até agora É isso que eu estive esperando, colega Agora sim vou ver do que você é capaz Show de bola Eu sei que você tá querendo que eu veja alguma coisa Mas eu estou querendo ir nesse carro abandonado aqui Vamos descobrir qual que é o primeiro carro abandonado Certo E... Cadê? Não tem mais... Ah, aqui Cadê? É aqui Vamos... Eu não consigo... Eu não consigo ir dar TP lá, não? Agora eu tô no outro Horizon Olá, Michael Olá Você tá na boca do povo, hein? Tua Continue assim Temos grandes planos Olá, Michael Demorou, minha querida Eu tô na boca do povo Eu entendi Só que eu quero... Eu quero... Eu quero vir aqui, ó Ah, aqui, ó Consegui dar uma viagem rápida Michael Isso sim É um posto do Festival do Horizon México de respeito Eu vou trocar de carro agora Porque a gente vai fazer uma expedição, certo? E essa expedição merece o quê? Um carro 4x4 digno, né, velho? Então a gente vai pegar aqui um novo escotinho, né? E a gente vai lá tentar achar o nosso primeiro abandonado Tá ligado? Tomara que eu ache fácil Você tá ligado que o canal aqui é famoso por carros abandonados E nós vamos pro primeiro carro abandonado do Forza Horizon 5 Pra quem não sabe, já peguei todos os carros abandonados do Forza Horizon 1, 2, 3 e 4 E agora nós estamos indo pro primeiro dos 5, mano Estou muito empolgado Deixa teu like E vem, patroa, pra gente fazer muito mais coisa Bora pro primeiro E eu acho que eu tô indo pro lugar errado, hein Eu tô indo pro lugar errado Ô, Microsoft Pera aí Vou voltar É, rapaziada Já tô entrando aqui Já vou entrar aqui no local Tomara que a gente demore um pouco a achar Porque senão, né, mano Vai ter graça, não Nem sei como que é a casa Eu nem sei como que funciona Já tamo aqui na beiradinha, ó Já tamo na beirada Pra tentar achar o carro Nosso primeiro carro, rapaziada Eu tô empolgado Eu tô empolgado Eu tô empolgado Porque não é todo dia que a gente achar um carro No Forza Horizon 5, não Pera aí Tomara que sejam carros diferentes, né, mano Que nos surpreenda Eu tô muito empolgado Pera aí Eita, eu acho que eu não vou subir mais não, hein Né, sobe, fi Ah, se liga Será que eu consigo ligar o loud control aqui? Liguei, liguei Loud control aí, ó Pra subir, mano Pra subir a serra Pra subir a serra Tem que ligar o loud control Opa Liguei Mano, não tô vendo a casa Ó, pera aí Que eu achei uma placa Vamos pegar a placa aqui Peguei uma placa Peguei A placa eu achei Agora a casa não Ah, eu acho que eu achei Achei a casa Nossa, ah não Ah não Ué Não, né, não É uma casa qualquer, né Ah não Isso é um celeiro Isso é um celeiro Achei, né, mano O nosso primeiro, mano O nosso primeiro Eu achei rápido, né Vamos ver, velho Qual que é o carro Vamos ver qual que é o carro Que doideira, velho Nosso primeiro carro abandonado No Ford Horizon 5 é É o carro do tio Victor Ford Escort É o Ford Escort Menos de um quarto dos pilotos Chegou até a linha de chegada Na cidade doméstica É estragado E entre os dez primeiros Estavam cinco carros desses Foi assim que ganhou o nome Caramba Achamos então, mano Nosso primeiro caramba Achamos nosso... Tem que pôr a mão na massa E ligar pra todos os parentes Falo já já com você Achamos nosso primeiro carro, mano Tô muito feliz Não esquece de deixar o like aí, viu E vim aqui pra troco Hoje, uma hora da tarde Que eu vou tá upando aqui O nosso... Nosso Forza Horizon 5 Pra tá fazendo copas arrancadões Pra tá fazendo muita coisa Beleza? E eu não mostrei ainda Os copas arrancadões pra vocês, né Vou deixar pro próximo episódio, beleza? Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E valeu!